É a mama, a mama nunca puxou a kit, a mama nunca puxou a kit, a mama não puxou a kit, a mama não vai ser kiki. Tá, bichinho, tá, bichinho, tá, mama, cujo não me dar a mama, a mama não puxou a kit, cujo não vai ser kiki. Esplicia T 혁 participando Estelle Estelle contida Neste Importante minoria Desculpa 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 Não sou eu, e você? Oh meu é, sim, sim, sim Mi filho, a mamãe Adiuda, ocupo vai, ela vai A mamãe do meu podeiro A cíquidão, a cíquidão A cíquidão, a cíquidão A cíquidão, a cíquidão A cíquidão, cíquidão A cíquidão, a cíquidão Sube, a cíquidão, cíquidão Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.